O Evangelho de hoje nos leva a refletir sobre o chamado pessoal e a resposta a Jesus. Provoca-nos a reconhecer a presença redentora de Cristo em nossas vidas. Este Evangelho, queridos, é um convite para seguirmos Jesus não apenas como um Mestre, mas como o caminho, a verdade e a vida. Ele que é o Cordeiro de Deus. Hoje iremos relacionar as lições deste Evangelho com as nossas próprias experiências. Em um mundo repleto de busca e de desafios, o Evangelho sempre se torna uma fonte de orientação, inspirando-nos a buscar a morada de Jesus e a vivermos como verdadeiros discípulos missionários. E este Evangelho, então, nos conduz a uma fé mais profunda e uma resposta generosa ao chamado divino. Agora, é claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para este domingo, dia 14 de janeiro de 2024, é o Evangelho de João, o capítulo É o 1, versículos do 35 ao 42. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou, O que estás procurando? Eles disseram, Rabi, e quero dizer, Mestre, onde moras? Jesus respondeu, Vim de ver. Foram, pois, ver onde ele morava e, nesse dia, permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. André e irmão de Simão Pedro eram dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse, Encontramos o Messias, e quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse, Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje, Mais uma vez, somos chamados a seguir Jesus, A permanecer com ele e a revelar ao mundo quem ele é. O Evangelho nos convida a refletir sobre a importância de conhecer Jesus como Cordeiro de Deus, A seguir os passos do Mestre. Hoje nós vemos, novamente, João Batista apontando para Jesus, Indicando aos seus discípulos o verdadeiro Cordeiro de Deus. E essa cena inicial já traz consigo uma profunda lição teórica que podemos aplicar em nossas vidas. Nos recorda a importância de conhecer Jesus como o Salvador, O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa confissão é fundamental para a nossa fé, Pois nos coloca no caminho da verdadeira conversão e salvação. E ao longo do Evangelho, nós também percebemos que Jesus, Ao notar que estavam o seguindo, Pergunta-lhes, Essa pergunta também ressoa em nossas vidas diariamente. O que buscamos ao seguir Jesus? Que motivação estão por trás de nossas decisões de permanecer com ele? Essas questões, queridos, nos convidam a uma reflexão profunda sobre nossas intenções e desejos. A resposta dos discípulos é significativa. Mestre, onde moras? Essa busca, queridos, pela morada de Jesus vai além de uma localização física. É o anseio por estar com ele, por conhecê-lo intimamente, Por estabelecer uma comunhão profunda. Aqui encontramos uma importantíssima lição também. A importância da busca constante pela presença de Cristo em nossas vidas. Ao nos depararmos com desafios, Dificuldades, muitas vezes, nos questionamos sobre onde encontrar respostas. A resposta está na busca pela presença de Jesus. No silêncio da oração, Na meditação da palavra, Na participação ativa nos sacramentos. Aí nós encontramos a morada do Senhor. Essa busca é constante e nos fortalece, Nos capacita a enfrentar as dificuldades da vida. Ao longo do Evangelho, também Jesus responde aos discípulos, Vinde, vede. Essa é uma outra lição que merece nossa atenção. Jesus não apenas convida, Mas também nos encoraja a experimentar, a vivenciar a sua presença. É um convite, queridos, para uma experiência pessoal e íntima com ele. Da mesma forma, em nossas vidas, Somos convidados a não apenas seguir teorias, Mas a experimentar a presença de Deus em nosso dia a dia. A fé, então, se torna viva quando a colocamos em prática, Quando vivemos os ensinamentos de Cristo no dia a dia. É essa vivência que nos capacita a testemunhar ao mundo quem ele é. É claro, um paralelo com nossas vidas é evidente. Assim como os discípulos, nós também somos chamados a seguir Jesus. Buscando sua morada, Vivenciando sua presença em nossas experiências, Em meio às dificuldades, crises, incertezas, A importância dessas lições se torna ainda mais clara. Buscar a morada de Jesus nos orienta na tomada de decisões, No enfrentamento dos desafios, Na construção também de relacionamentos saudáveis. Experimentar, queridos, sua presença nos fortalece, Nos consola, nos capacita a ser verdadeiros discípulos, Missionários em nosso tempo. E nossas vidas tão agitadas, Marcadas por tantas boscas e inquietações, A pergunta de Jesus recusou, então, em nossos corações. Que procurais? Que a resposta seja a busca constante pela morada do Senhor, Pela vivência autêntica de sua presença em nossas vidas. Que ao seguir Jesus, Possamos, então, como os discípulos, Testemunhar ao mundo quem ele é, Anunciando com alegria e convicção, Encontramos o Messias. E essa certeza, Nos guia em meio às dificuldades, Iluminando nosso caminho, E renovando nossa esperança. E estas lições, queridos, do Evangelho de hoje, Sejam luz em nossos corações, Conduzendo-nos a uma fé viva, Atuante e transformadora. Amém? E claro, hoje, se for possível, Coloque logo abaixo nos comentários, Esta frase. Jesus, tu és o Cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo. Deus, Pai Todo-Poderoso, Assim como os discípulos de João, Nós também ouvimos o chamado de Cristo E coar em nossos corações. Concede-nos a graça de reconhecermos Jesus Como o Cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo. E essa confissão de fé, Seja o alicerce sólido de nossa caminhada espiritual, Conduzindo-nos, Senhor, A verdadeira conversão, A verdadeira salvação. Diante da pergunta de Jesus, Que procurais? Que possamos, em humildade, Examinar nossos corações e intenções. Ajuda-nos a buscar a morada de Cristo, Não apenas como local físico, Mas como um espaço de comunhão e intimidade. Que nossa busca incessante por sua presença, Nos fortaleça principalmente nos momentos de desafio, De incerteza. Senhor, diante do convite de Jesus, Vinde e vede, Abrimos nossos corações para a experiência pessoal e profunda Com o Teu Filho amado. Que não sejamos apenas ouvintes da palavra, Mas praticantes da mesma, Vivendo os ensinamentos de Cristo em nossas vidas. Capacita-nos, Senhor, A testemunhar Sua presença em nossas experiências, Tornando-nos verdadeiros discípulos missionários. Neste mundo, Senhor, Marcado por buscas e inquietações, Pedimos a Tua orientação. Que ao seguir Jesus, Possamos ser instrumentos de Tua luz, Revelando ao mundo Quem Ele é. Concede-nos, Senhor, A coragem de proclamar com alegria. Encontramos o Messias. Que essa certeza Nos guie em meus tempestados da vida, Inovando nossa esperança, Fortalecendo nossa fé. Senhor, Aceita nossas preces, Intercede por nós, Para que ao meditarmos sobre as lições deste Evangelho, Sejamos transformados por Tua graça. Que nossas vidas sejam um reflexo do amor, Da verdade de Cristo, Atreindo outros também para a luz do Seu Evangelho. E confiamos, Senhor, Em Tua infinita misericórdia, E agradecemos por este momento Tão especial de oração e comunhão contigo. Que tudo seja feito Para a glória No Teu nome. Amém. Muito obrigado, Você que me acompanha até este momento, É uma grande alegria E também um privilégio Ter a sua companhia. Lhe convido hoje para juntos Rezarmos um Pai Nosso, Pedindo ao Senhor que possamos Entender, Compreender as lições deste Evangelho E também colocá-los em prática. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado novamente pela companhia, Não se esqueça de deixar o like no vídeo, O gostei é muito importante, Coloque a sua participação nos comentários, Todos os comentários são acolhidos, São bem recebidos, E compartilhe a mensagem do Evangelho. Leve a mais e mais pessoas, E claro, também se inscreva aqui no canal, Se você ainda não é inscrito. E aguardo você, Novamente aqui, No nosso próximo encontro, Se assim, Deus permitir, E tenha um ótimo dia.